Muito bem, meu amigo, minha amiga, chegou o momento de falarmos de eleições 2024. Vamos dar uma olhada nas agendas dos candidatos que estão disputando a Prefeitura Municipal de Alto Garças para esta quinta-feira, lembrando que aqui as informações são repassadas de acordo com a equipe de cada candidato. E aqui mencionamos os nomes por ordem alfabética. A candidata pelo Republicanos, Angelita Amorim, pela manhã, às 6 horas da manhã, realizou visitas em fazendas da região, às 9 horas realizou passeata, das 11 ao meio-dia, visitas no bairro Mangueira. À tarde, às 14 horas, realizará visitas no bairro Mato Grosso, às 15 horas, visitas no bairro Vila Morena. À noite, às 19 horas, haverá comício de encerramento em frente ao comitê no centro. Já o candidato pela coligação Juntos por Alto Garças, Júnior Pituxa, do PL, à noite, às 19h30, estará realizando aí, então, comício de encerramento no bairro Vila Morena. Aí está para você, então, as informações das agendas dos candidatos que estão disputando a Prefeitura Municipal de Alto Garças.